No nosso canal, hoje nós estamos aqui, como é que eu ouvi o desafio da pasta de dente, abre essa porra aqui, o povo vai ter soltas E nós estamos aqui gravando, um salve pra você, Aleab, e se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva E hoje nós estamos aqui gravando esse desafio, Aleab, um salve pra você, você que mandou esse desafio Eu vou tentar, eu vou tentar, comer a pasta de dente, eu e o David Tá aqui, eu pedi o demorão, só que eu não estou bebendo mais, né, eu escovo com essa porra aqui Colgate, é, bora lá Galerinha, eu não dei conta, velho Eu não dei conta, cadê a pasta? Mas tá aqui, ó, eu vou tentar É difícil, é Mas eu tentei, vocês viram, eu engoli Não, tenta mais, ruma Não, eu também tenta mais Espera aí, deixa eu ver Vocês viram que eu tentei comer, tentei engolir, não dei conta Mas não é possível, galera Essa daqui é da ardida, galera Essa daqui é da ardida, com os gatos E você que mora já quer pequenininha, sabe que é a grande E a menina que foi me pegar já tá lascada Aqui vai, abre a boca Vai, David Vai, eu engoli Eu engoli Eu engoli, vai logo, filho Vai, não, David, viu Vai Ele engoliu, gente Vocês viram que elas são foda E o resto, o resto é pica, buraco Galerinha, o resto é pica, o resto é buraco Galerinha, eu fico, o resto é buraco Galerinha, eu fico chateado Porque esse vídeo tava, o nosso, descrito, tava 83, já baixou pra 14 E só tava achando Por quê? Só porque ela parou de gravar um vídeo por ao menos 3 dias Ela tem que descansar o trabalho Eu vou falar pra vocês, galera Ela trabalha, galera Só eu, cê ela vai pagar mais Aí, galerinha, eu vou falar pra vocês A gente vai começar a lançar vídeo em segundo em segundo Porque Se a gente vai gravar até, vai Vai tentar Se tiver jeito da gravar, terça, quarta, quinta Se eu parar, cedo mais ou menos 3 horas Eu vou começar a gravar Mas como é que eu só tô gravando esse dia Porque não tá tendo muito tempo Eu tô trabalhando muito Eu costuro Mas aí galera, se inscreve e deixa o like Fui